Estamos ao vivo, terceiro dia, terceiro dia da Semana Pride, da DJ NMEG. Boa noite. Boa noite. Hoje estamos no terceiro dia. Ontem tivemos um belo papo com a DJ Laurize. Foi incrível poder conversar com ela sobre nossa cena. Na segunda também, para quem não viu, tinha o papo com a... Olha, já tem a galera entrando. Tinha o papo com a Bárbara Bombom. Gostaria de saber se está tudo certinho o áudio. Vamos aguardar a van. A van já entrou. Oi, sua linda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Tivemos um pequeno atraso, mas foi uma correria aqui. Acontece. Para quem está entrando agora, vou me apresentar de novo, porque tem a galera do seu Instagram entrando junto com você. Eu sou Diego H. Neto, sou representante da cena LGBT, QIA+, dentro da revista de Jane Maggie do Brasil. Há um ano que estou trabalhando à frente da nossa cena. Com os meus filtros. Desculpa. Coloca o filtro, animado. E aí, agora, estamos nesse bate-papo com a DJ maravilhosa, Van Miller. Fala um pouquinho de você. Eu sou DJ há 10 anos e sou de Salvador, vivo em Curitiba. Me mudei e vai fazer 5 anos para cá, com o objetivo de trabalhar a minha carreira nacional e internacionalmente. Tenho uma outra profissão, trabalhei com contabilidade, conciliei a carreira de DJ por muitos anos também, mas fazem 6 meses, 6, 7 meses que eu optei em viver somente da música e estamos aí. Fazendo aquilo que a gente ama e acredita, né? Verdade, verdade. Você já está com 10 anos de carreira, né? Como você disse. Sim. E é super conhecida pela sua versatilidade musical, mas dentro da própria cena do House Tribal, você toca em afters, festivais, abertos, grandiosos também. E também toca nas baladas, nos principais selos da nossa cena no Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é tocar em ambientes tão diferentes e manter a sua sonoridade? Então, a pesquisa sempre foi o meu carro-chefe, né? Então, como eu sempre fui muito dedicada e esmiucei muito a música em várias vertentes, para mim sempre foi um desafio, assim. E a oportunidade de ser versátil significa que eu tenho muitas portas para poder trabalhar, milhões de oportunidades, de janelas mesmo, né? Então, de possibilidades, na verdade. E isso para mim é maravilhoso, porque não limita o meu trabalho. Eu consigo transitar por diversas cenas, dialogar com diversos públicos, trazendo a minha identidade e fazendo um som para cada estilo de pista. Então, isso para mim é um desafio, porque querendo ou não, torna uma pesquisa mais trabalhosa, mais volumosa. Mas é muito legal, assim, poder fazer um trabalho dinâmico e que eu consiga dialogar com outras cenas sem precisar, com outras vertentes, né, do tribal e com outros públicos e fazer aquilo que eu acredito, assim, sem fugir do que eu penso mesmo, do que eu gosto de fazer. Então, é algo muito prazeroso para mim. Ah, que legal isso. E como você falou, a gente já tocou no assunto de você tocar em grandes festivais, você é residente de uma das maiores compares da cena LGBTQIA+, até do mundo, né? Que é muito bem reconhecida fora do Brasil, que é a The Original Brazilian Pulpare, né? Me fala um pouquinho como é ser representante feminina dentro desse selo. Então, a Pulp, eu já acompanhava a Pulp antes mesmo de morar aqui. Então, é uma festa que ano a ano ela ganha muitos seguidores. Quem não foi, quer ir. E essa última edição deu em torno de 10 mil pessoas, acredito, a edição de Réveillon. Então, logo quando eu vim morar aqui em Curitiba, eu acho que um ano depois eu já tinha mandado material para lá. E é maravilhoso, assim, ser residente de uma festa com a potência da The Original Brazilian Pulpare. Cada ano que eu me apresento é um desafio, porque tocar no Réveillon é uma responsabilidade gigante, não só pela questão do público, da grandiosidade da festa, mas porque eu tenho um compromisso muito grande em fazer um som que tem a ver com o primeiro dia do ano, que você quer celebrar, você está com seus amigos, está todo mundo ali. Então, é um som para celebrar, para reunir as pessoas e para ser feliz. Tipo assim, estamos começando o ano. Então, para mim, é isso. É boas vibrações, é sempre pensar num set que tenha... Sei lá, quando eu toco no pôr do sol, eu penso na música do pôr do sol, por exemplo. Ah, sei lá, eu conto no relógio a hora que vai dar o pôr do sol para eu tocar uma música de pôr do sol, para as pessoas celebrarem. Uma música mais noturna, uma coisa mais melódica, que as pessoas estejam com os amigos. Então, é isso, assim. Para mim, é um prazer gigante. E poder honrar isso, eu sempre quis, assim. Então, ter o meu trabalho sendo executado em... Executar o meu trabalho em grandes selos e tal. Então, isso, para mim, é muito maravilhoso. Uma honra mesmo. Isso é bem legal. Eu vejo que você é residente de três selos, né? Que é a Brasília, o original Brasília Cupare, a Revolution, e também da Fresh. São selos que normalmente tocam mais homens, né? Até hoje, assim. Não são selos que tocam muitas mulheres. Como é para você ter essa representatividade desses selos importantes, assim? É, então. A minha história, ela é... Eu sempre fui muito inquieta em todas as minhas coisas. Quando eu era criança, eu andava de skate, então eu sempre quis estar em espaços que... Inalcançáveis, digamos assim, né? Não que não seja um espaço inalcançável, mas eu quis sempre estar nos lugares que eu almejei estar, né? Então, eu sei que as festas, elas têm sonoridades específicas. Então, acho que foi algo de construção mesmo da minha carreira. E eu batalhei muito, assim, dentro do meu processo de construção como artista. Eu batalhei muito, defendi e defendo até hoje uma identidade musical e sem nunca perder a minha essência, né? Porque a gente tem que ser original. Então, para mim, é uma porta que se abriu e que eu fico muito feliz, assim, pela oportunidade. E espero que se abra muito mais, porque é um espaço que a gente conquista e que a gente abre portas para que outras pessoas estimulem outras meninas também, que não seja algo, tipo, muito distante de uma realidade, é algo próximo. Basta você focar naquilo que você acredita, não desiste nunca. Então, eu acho que a representatividade é isso, né? Você abrir um caminho e poder estimular que outras pessoas vão dando continuidade àquele caminho que você abriu. Então, eu acho que é bem isso, assim, é um caminho de você construir, abrir portas e ir trabalhando naquilo até a coisa ir acontecendo sem parar, né? E não é à toa... É, mas você... Pode falar, pode falar. E não é à toa que hoje a gente vê, assim, né? São tantos caminhos que estão sendo abertos na cena que a gente vê, hoje em dia, festivais com um grande número de mulheres, né? Então, tipo, é uma coisa que está acontecendo e eu vou sempre estar defendendo, assim, porque é algo que eu acredito muito, porque a música, ela não tem sexo. Então, a mulher, de certa forma, ela está sempre promovendo algo diferente para o público, visualmente. O público cria uma expectativa muito grande em relação a gente também, do que é que a gente vai fazer naquele dia. Eu sinto isso até em relação às minhas apresentações na Poo, na Fresh. Então, as pessoas, elas esperam algo de nós, diferente até. Então, toda vez que a gente se apresenta em um determinado lugar, as pessoas já sabem que vão vir algo de novo, vão vir um look diferente, um cabelo diferente, uma apresentação explosiva, sabe? Com interação. Então, isso é muito bacana. Sim, sim. E você, apresentando a cena feminina, principalmente nesses selos que eu estava te falando, você leva um outro lado para dentro, um lado diferente, assim, para dentro daquele selo, assim, que antes só tinham os homens tocando, o público começa a acostumar com a presença feminina também em cima dos palcos. E aí, você tem... A importância sua é tão grande que você está mostrando para os donos dessas festas que o espaço para as mulheres está ali, o público está gostando disso, o público pede isso. E você está sendo a prova viva dentro do selo que vale a pena dar mais espaço para outras meninas também e não ter sempre só uma mulher online, né? Sempre mais homens, né? Você pensa em relação a isso? Eu penso. Eu acho que, na medida que essas apresentações vão sendo constantes também, o público, ele vai exigindo e vem surgindo novas meninas, existem espaços que o público deseja ver aquelas artistas que eles gostam naquele espaço, né? Tocando naquela festa. Então, o público também tem que chegar junto com a gente, pedir, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui à frete como público, as pessoas estavam parando, falando, nossa, eu quero muito você aqui. Isso faz a diferença. Se o público, a voz do povo é a voz de Deus. Então, tipo, se o público insiste, pede, trabalha ali junto com a gente, né? Faz o trabalho ali lado a lado de estar junto, de apoiar, de fortalecer, de dar crédito à nossa ideia, de abraçar aquilo que a gente acredita, a coisa flui com mais celeridade, eu acho também, né? Então, é um trabalho em conjunto. É, isso é verdade. Eu tenho pegado bastante nessa tétua do público estar junto com o artista, né? Porque a gente vê isso muito em outras vertentes da música. Tipo, se você pega sertanejo, pega o mundo pop, né? Com os cantores, bandas e tudo, o público deles, os fãs, eles são muito mais ativos, no nosso caso, em termos do DJ mesmo, não só na cena LGBTQIA+, pra DJ não ver muito isso o público fazendo aquela luta pra subir a música, pra ficar em primeiro lugar, porque a música ficar em primeiro lugar nem quer dizer que você tá no topo. Quer dizer também vender mais, né? Você ganhar mais do seu trabalho que você custou lá pra fazer, um trabalhão pra produzir aquilo. Eu penso que existe uma nessa questão das outras vertentes, né? Principalmente do sertanejo, o funk também, eu acho que tem essa coisa das gravadoras, que também fortalecem muito a ideia do artista, o marketing, e eu penso que a música eletrônica, ela vem dando os saltos, né? Então, a gente vinha num trabalho que era muito underground, que não tinha nada do mainstream, e hoje a gente tá ganhando espaço nesses lugares. Então, Vila Mix, hoje você tem um DJ que toca no palco principal junto com o Safadão, ou com Jorge Matheus, sei lá. Então, tipo, acho que esse pode ser um novo passo que a gente vem construindo e que é possível a gente chegar lá, conseguir constituir uma fanbase e falar assim, olha, olha a minha fanbase, eu tenho isso aqui, e aí você vai construindo aquilo, trocando informação, nutrindo a sua fanbase para que ela consiga te promover e tornar que a informação ela vá chegando, tem a questão da assessoria também de imprensa que eu acho que é algo que nutre a coisa e faz a coisa acontecer, te coloca no topo ali, se o cara for bem relacionado ele consegue fazer também a coisa acontecer, então, na música fonográfica, no mercado fonográfico em si, eu acho que tem os lobbies das gravadoras, das músicas tocando nas rádios, tem milhares de coisas aí por trás que eu penso que a gente vai chegar nesse caminho também, sabe? Sim, sim, mas a parte do artista, no caso os DJs, vocês, vocês têm também que ter essa consciência que precisa ter uma preparação igual você está falando para a fanbase funcionar, né? Então, se eu também não partir do artista ter essa consciência e querer realmente fazer disso dar certo, não tem como surgir isso do nada, né? Sozinho. Sim, sim. A gente tem que ter pessoas que acreditem na nossa música, no meio, assim, a gente sempre recebe, sei lá, recebi um original mix de um artista, de um DJ amigo conhecido que vai lançar lá na frente. Então, um fato curioso que a gente conta, acaba dando de cara com situações assim, sei lá, um DJ famoso tá com uma música que vai ser lançada no dia X. Aí ele manda para um amigo que ele confia para ele poder tocar, executar nos lugares e fazer a música girar. O cara vai e vaza aquela música, manda para 500 amigos, a música vaza antes de ser lançada na gravadora. Então, a gente conta ainda com situações assim, com a falta de profissionalismo de pessoas que a gente conhece. Então, isso, eu já vi colegas terem o processo de lançamento prejudicado até na gravadora por conta de situações assim, sabe? Então, tipo, mas eu sempre, sempre que eu recebo músicas, eu falo, amigo, me manda material, quando for para lançar, me avisa, a gente propaga isso, divulga na rede e eu acho que o trabalho é assim, a gente, entre artista mesmo, a gente já precisa fazer a coisa acontecer. E aí, na medida que você tem a sua fã base, é nutrir ali, sei lá, repostar a story, responder as marcações, criar um mail só de fã para que você consiga enviar os materiais com uma certa exclusividade e as pessoas, tipo, se prepararem para o lançamento e fazer aquele burburio na internet. Eu vejo que tem muita gente que faz isso, mas, às vezes, às vezes, a gente não percebe, mas muita gente faz isso, o lançamento de set e tal. Então, E aí, tendo uma fã base com até conteúdos exclusivos, né, para eles ficarem animados sempre e junto com você, né? Os fãs clubes, os fãs clubes, eles fazem isso, né? Eu te falei que eu fui fã de uma banda de axé lá nos anos 2000 e aí eu recebi um monte de mimos, assim, era bem legal. Então, tudo isso faz parte do processo de você estar ali nutrindo a sua galera. Sim, como você já fez parte, você já tem noção de como funciona, né? Logo, lógico, as coisas mudaram muito de lá para cá, mas você já tem uma noção de estrutura e de como que realmente fazia acontecer, né? Sim, sim. Agora, ainda falo, já que a gente falou disso, de você era o Elthiano ou era, não? Eu tenho um fato curioso aí, mas eu não vou contar que eu vou passar vergonha na internet. Vamos ver, talvez no final você conte. Tá bom. Falando disso, que você falou que às vezes você se une a algum artista, algum DJ para ajudar a questão da união entre os DJs. Como que é isso para você? A importância de falar sobre isso e de fazer isso acontecer mesmo? Ah, é muito importante porque a união faz a força agora mais do que nunca, né? E penso que no nosso mercado, assim, entre as meninas é algo que a gente precisa fomentar mais, bater mais na tecla, ter os nossos clãs, seja, sei lá, cinco, dez pessoas, vinte, trinta pessoas, acho que é necessário a gente se fortalecer com base nisso. E minha análise, assim, né, de quem está tentando entender cada dia a mais os nossos processos é de que a mulher ela foi criada para ser competitiva. Então, com isso, às vezes, rola uma certa resistência de querer apoiar o trabalho da outra e a gente precisa se fortalecer cada dia mais e promover as nossas amigas, as nossas colegas, tem espaço para todo mundo e o público também precisa trabalhar e abrir um pouco mais a mente em relação a isso, porque, de certa forma, injeta aquele ego básico de que eu sou a dona da porra toda e, na real, quando você quer ser a dona da porra toda, você está diminuindo todas as outras donas que estão ali trabalhando na sua luta diária, né, porque na música a gente tem uma luta diária por milhares de motivos, porque hoje a gente não precisa só fazer música, a gente precisa se engajar nas redes sociais, a gente precisa gerar bons conteúdos, precisa estar ali levando uma mensagem real e bacana para as pessoas. Então, é isso, eu penso que a união, ela precisa ser de coração aberto mesmo e a gente precisa exercitar isso de uma forma que todo mundo consiga construir um novo caminho e se fortalecer ali, porque não só um só pode, nem sempre um só ganha, né, então, falta um pouco disso, assim. É, o Thiago está até falando aí, mesmo que ele falando da união, que agora os DJs estão começando a perceber que precisa disso, né, a gente até conversou sobre isso, né, que a gente está numa fase tensa para toda indústria da música, né, que todo mundo parou de trabalhar, do nada, e aí estamos sendo obrigados a ficar em casa e viver situações que a gente não pensava viver nessa vida, e aí eu acho que o sentimento de união, ele está surgindo, assim, naturalmente para muita gente, né, de ver o outro passar dificuldade, ver pessoas morrendo por causa do coronavírus, então está aflorando, e aí está surtindo efeito até dentro da nossa cena LGBTQIA+, que sempre no início era bem unida e depois foi desunindo por alguns motivos, eu acho que você até falou, algumas disputas, né, de ego, acabou desunindo a cena, mas parece que isso está voltando agora, mais para esse período de quarentena, não é? É, e as pessoas, elas têm percebido que não tem sido empático, né, então eu penso que hoje existe uma corrente, que é a corrente da empatia, da união, de se preparar, a gente está vivendo uma situação muito atípica, e muita gente ainda também não entendeu o objetivo de tudo isso que a gente está vivendo, né, mas eu acho que agora é hora de se ressignificar e se ajudar a propagar a música do outro, de um jeito ou de outro a gente precisa, sei lá, se reinventar também, e até isso a gente não sabe como é que vai ser quando voltarem as festas, a gente já está há 100 dias sem trabalhar, sem receita, não sabemos como é que vai ser depois que voltar se vai abrir 30%, se vai diminuir o cachê dos DJs considerando essa reabertura de 30%, como é que vai ser e se tiver que reduzir um, então tipo, tudo isso, eu acho que a gente até precisaria, nós DJs, precisaríamos nos reunir, criar nossos grupos, nos reunir e se preparar de certa forma para esse novo normal ou novo recomeço de tudo que pode acontecer e está para acontecer, né, então a união para mim é algo que sempre esteve dentro da minha mensagem, para mim não é nenhum bicho de sete cabeças tudo isso, porque sempre se fez presente na minha mensagem, então eu só espero que as pessoas façam isso de coração mesmo e esteja próximo daquelas pessoas que estão no mesmo propósito que você, né, para que a coisa flua mesmo. Isso é verdade, né, o Sandro até falou aqui que o público de música eletrônica, quem consome música eletrônica precisa unir e elevar o profissional e ser o som no mercado tanto nacional quanto internacionalmente falando, né, fazer campanhas assim. Eu acredito que nesse período de quarentena está sendo muito importante a mensagem de vocês artistas e também os produtores de festas têm a dar para o público, né, porque a nossa cena é uma cena que existe muita disputa, igual a gente já conversou, né, falou sobre isso e ela não está numa crescente assim, legal para todos, né, ela está um pouco parada justamente por conta dessa falta de união. A partir do momento que a gente unir de verdade, as coisas sim podem começar a dar uma melhorada. Então, aproveitar esse momento agora de quarentena, vocês que são artistas têm esse, não é dever, né, mas como vocês têm acesso a muita gente, ao público seus, vocês têm que, podem passar uma mensagem que vai ajudar bastante nos próximos meses e depois que isso tudo voltar, as pessoas vão estar mais reeducadas em relação a o que a cena realmente precisa, que é a união, para poder ter o acrescimento de verdade, né? Não, com certeza. A nossa cena, ela já tem um potencial gigantesco, né? Se você for contar, a gente tem, sei lá, cinco festivais ao longo do ano, então, festivais que trazem gente do mundo inteiro para cá, entendeu? Então, a competição, o mercado competitivo, principalmente entre as festas, é algo que, querendo ou não, eu acho que a competição existe em qualquer mercado, mas eu penso que ela precisa acontecer de uma forma saudável, né? Que as pessoas se respeitem, que não haja puxada de tapete, coisas assim. Então, até porque o público, ele ganha na medida que você está um instigando ali o trato, trazendo... Quando é saudável, o público ganha muito e a gente vai buscando melhorar. O produtor, ele vai buscando melhorar naquelas lacunas coisas que têm faltado e tudo, né? Então, eu acho que o mercado, ele tem que ser oxigenado dessa forma, de uma forma saudável, não de uma forma assorrateira, sabe? Então, mas assim, trabalhando dentro da União, se respeitando com a União, ah, vou fazer uma festa, um festival no dia X. Que dia vocês vão fazer um festival para que eu não faça uma festa nesse dia? porque entre os DJs, a gente... Isso tem ocorrido em relação às lives. Eu tenho visto amigos preocupados, mandando mensagem, querendo saber qual é o dia que fulano vai fazer uma live para ele programar a live dele num final de semana seguinte. Então, assim, são coisas que não pode ter essa coisa do querer ganhar mais ou a briga de braço porque divide os públicos, como já aconteceu de eu tocar na festa X, tem uma festa Y divide os públicos da, sei lá, 500 pessoas numa festa, 300 e outra você podia ter mil pessoas numa festa, entendeu? E eu fazia uma festa noturna, a outra poderia fazer um after e aí se divulgavam, colocavam a festa no telão, coisas assim que todo mundo poderia ganhar um pouquinho, mas na real está todo mundo ali querendo medir quem pode mais e no final ninguém ganha nada. tomar um prejuízo. É esse o problema, se não tem a questão da união por instinto mesmo, por querer fazer o bem, tem o lado da união porque se unir no final de tudo todo mundo vai acabar ganhando um pouco mais, vai melhorando a quantidade do público igual você falou, né? Exato. Mas assim, saindo um pouco desse assunto tenso, vamos falar um pouquinho para quem nunca foi em uma festa da cena LGBTQIA+, que pode estar aqui assistindo a gente ou que vai assistir o vídeo depois, o que você tem a falar para essas pessoas que têm ainda receio, que não têm coragem de ir, são palavras que a gente escuta sempre, como você tem a falar para essas pessoas? Eu acho que essa falta de coragem eu acho que não precisa, sabe? Tipo, ai, não tenho coragem de ir, porque é uma festa muito plural, as festas são incríveis, com, a pessoa pode se despreocupar em relação às meninas principalmente porque não tem essa questão dos caras ficarem em cima, desrespeitando nem nada, os homens também eles podem se divertir à vontade porque as nossas manas se divertem também, não vão estar causando briga nem nada, é uma festa pacífica, então, musicalmente falando é algo que é maravilhoso, assim, eu sou suspeita para falar porque eu amo as festas, sempre amei e ia sozinha até quando eu não era DJ, então, tipo, é algo que para mim é lavar a alma, então, quem gosta de música eletrônica, eu tenho certeza que não vai se arrepender, assim, da oportunidade de ir, de ir em uma pool party, de ir em um after, de ir em uma festa no prurna, são festas incríveis, assim, que valem muito a pena. Ah, legal, é bom a gente estar falando um pouco sobre isso porque eu tenho certeza que vai surtir um efeito muito grande, assim, as festas têm seu show à parte e vale muito a pena reconhecer e para conhecer pelo menos uma vez. E são festas bem produzidas também, festas bem produzidas, bem produzidas, então vale bem a pena. Bem produzidas, principalmente festivais, mas igual eu falei ontem com a Laurice, até as festas que não são festivais, festas de um fim de semana qualquer, são produzidas, assim, então é algo que vale muito a pena ter essa experiência. e tem certeza que tem muita gente que vai para ter uma experiência e vai voltar depois. Nossa, os festivais, para mim, assim, eu moraria num festival, sabe? Porque é um mundo tão perfeito, assim, tipo, você está ali com seus amigos, conhecem mil pessoas, as comidas são maravilhosas, tipo, é muito legal. Fala um pouquinho da Hell, um pouquinho da sua experiência de tocar em festival grande, assim, porque tem gente que também não faz ideia do que é um festival que a gente está falando. O Hell foi incrível. A estrutura. É, assim, foi algo inimaginável, assim, para mim, porque eu toquei numa festa sozinha, eu toquei por quatro horas numa festa, eu toquei de tarde, foi até o início da noite, então eu peguei a tarde, o pôr do sol e a noite, então para mim foi incrível, assim, poder, sei lá, começar tocando Deep House, House, e terminar tocando Tribal, com a pista cheia, e o pessoal não queria sair de lá. e aí eu passei cinco dias lá em Porto de Galinhas, num resort, no Enotel Resort, que é um resort incrível, sensacional, as festas foram maravilhosas, o Hell é uma experiência que não tem nem, assim, indescritível, porque a sonoridade é o momento dos DJs, você encontra todos os DJs, é um termômetro também, então todo mundo que eu encontrei lá, as pessoas estavam comentando do que a gente viveu ao longo do ano, então teve gente que eu encontrei ao longo do ano em muitas festas, aí iam comentando sobre o trabalho, o set, a apresentação na PUC, foi incrível, então assim, é um feedback para nós muito grande, porque a gente está ali full time no festival, conhecendo muitas pessoas, muita gente te acompanha, mas não tem oportunidade de estar ali, tão perto, então é algo que a gente acaba estando mais próximo do público por estar vivendo aquela experiência, reciclando, conhecendo novas sonoridades também, porque eles têm essa característica de levar um som que começa do deep, do tech, do house, mescla muitas coisas com base na cena da Europa também, então isso para nós é muito rico, para mim que gosto, que pincela um pouco de tudo, é maravilhoso, eu saí de lá renovada, para trabalhar um monte e fazer milhares de coisas, e eu acho que deu umas 7 mil pessoas no festival. Nossa, festivais são muito grandiosos mesmo, de você ficar lá esses dias todos junto dos artistas e curtindo festas, duas festas por dia, e duas festas com hora e início para acabar, eles são muito pontuais, tanto para começar quanto para terminar, não tem after, então as pessoas precisam ir tomar café, almoçar, então tem o horário certinho para as refeições, então você consegue desfrutar o cenário, o resort e os pontos turísticos de lá, então é algo muito interessante para fazer, dá para aliar música com turismo e aí você vai fazendo muitas coisas, eu acabei não conseguindo fazer nada, porque eu saía da festa, sei lá, 7 da manhã, saía no final, ia comer, ia dormir, já acordava direto para almoçar e ir para a próxima festa, eu vivo a música assim, de uma forma muito intensa, sabe? Então é muito louco, assim, muito legal. É verdade, agora, ontem eu fiz uma pergunta para a Laurice, vou fazer essa pergunta para você também, que eu acho interessante, quando você pensou em ser DJ, você escolheu a cena, a nossa cena, LGBT, por conta da sonoridade, que é onde tem mais tribal, assim, ou por conta de você fazer parte da comunidade LGBTQIA+, também? Eu não, na verdade, eu não escolhi ser DJ, né? Me convidaram, eu era amante de música eletrônica, especificamente da cena gay, eu sempre gostei de tribal, de drag music, daquele bate-cabelão, então, que na época era bate-cabelão, porque as drags batiam o cabelo real, né? Até hoje, na Blue Space, tem isso, mas com muito respeito, claro, eu falo isso, do bate-cabelão, porque não é uma expressão pejorativa como muita gente trata, né? Pra nós que nos apropriamos e vivemos isso, a gente sabe como é que funciona. Então, pra mim, foi algo muito natural, eu já gostava da música eletrônica, do Tribal House e tal, e me convidaram pra ser colunista de um site de música eletrônica, e quem era colunista desse site era o DJ que eu era fã em Salvador. Como ele já sabia que eu tinha essa identidade, essa coisa toda de música, uma identidade muito grande, assim, no que eu gostava, ele sugeriu que eu aprendesse a tocar, porque ele tinha uma festa na OFF, que é o Instinto Clube de Salvador, e ele dava oportunidade pra DJs novos tocarem lá. Aí foi assim, eu comecei a tocar, fiquei seis meses indo na casa dele tocando, de frente pra parede, aí ele fez, olha, em fevereiro sua estreia está marcada, eu falei, não, fevereiro, imagina, não tenho condições, aí ele tá, é março e não se fala. E aí, tipo, todo mês, de fevereiro a março, que eu tinha que ir pra boate pra fazer as colunas, escrever as colunas, dava aquele fio na barriga, tipo, tenho que tocar, tenho que tocar. E aí, foi algo natural, assim, eu já toquei na cena hétero, mas a coisa não fluiu tanto como pra mim, na minha cena, né, que eu amo, por ser lésbica e por amar a minha vertente. Porque, querendo ou não, a gente tinha, pelo menos em Salvador, né, os clubes que tinham lá, os DJs sempre diziam, ah, a VAM, ela vai trazer o público gay pra cá? Ah, então, a gente não quer. Então, mesmo que eu tocasse tecno, que eu tocasse tech house, que eu tocasse house, os DJs achavam que eu, estando ali, eu ia trazer o público que me acompanhava em outros lugares, em Salvador, nos lugares gays, eles não queriam que eu levasse esse público pra lá. Então, por isso, eu parei de apostar na cena hétero por conta dessas questões. Nossa, eu não quero nem comentar sobre isso, porque senão, eu tenho que me segurar porque é melhor não falar, né? Mas, mas foi ótimo você falar isso, né? É, sim. É o outro lado, né, a gente tem que trazer esses, esses, é, é verdade. Ah, que teve, teve até o Santana falando assim que ele não tem cabelo, mas quando você toca, quando a Vã toca é por tudo. Adoro. Ele, é, obrigada, obrigada, Marcelo. Maravilhoso. Ele foi um músculo que me pediu lá na freche. É o, ah, eu, muito legal. E é bom quando os nossos fãs, assim, né, do seu trabalho acabam te ajudando a entrar num lugar assim, Porque isso é mais gratificante ainda, porque você fala assim, não, estou fazendo certo. Estou no caminho certo, estou trabalhando da forma que eu deveria trabalhar. Exato. Agora, já que você falou do seu início, quais eram os DJs que te inspiravam, assim, no início? Quando você falou, tá bom, agora eu vou ser DJ. Já que eu não escolhi, mas agora eu vou, vou ficar nessa área. Quais que eram suas inspirações, assim, sabe? Você olhava e falava, ah, eu gosto muito desse DJ. Em Salvador, tinha o, o, o Oliver, que era o cara que me, que foi o cara que me ensinou. E, e aí, quando eu comecei a pesquisar mesmo, o Rodolfo Bravá, o Rodolfo Bravá, e ele é um cara que eu sou fã até hoje, porque ele é muito sagaz. Tinha um DJ, tem um DJ no México também, que eu gostava muito, que é o Edgar Velasquez. E aí, tem o Ralph Rosario, o, o, o Abel, que, pra mim, assim, o Paulo também. eu sempre gostei de um som mais, é, como é que eu posso explicar? É um som mais, é, gruvado, né? Uma coisa mais underground, assim. Então, é, esses DJs me, me puxaram pelo pé, né? Porque eu gosto de sons com linhas de baixo mais marcadas, e, muito percussivos, né? Minha, minha, minha essência em Salvador, tipo, macumbeira real, né? E, é, é isso, assim, os que eu gosto mesmo, são, são, essa galera, assim. E aí, agora, tem uma leva de DJs, que, é, eu continuo admirando, e, é muito legal, hoje, poder trabalhar com muitos dos que a gente admirava, DJ, ou, já no início, e poder trabalhar junto, é algo muito bacana, assim, né? Ver toda, toda essa crescente, assim, pessoas que eu admirava, e hoje eu tenho como amigos e tudo, é muito legal. Ah, é verdade, ó, o Rob tá te elogiando pela sua lista de DJs, só DJzão, que ele ama. O Rob também é maravilhoso, né? É, e o Rob é um irmão, assim, pra mim, ele me influencia muito, é, a gente é amigo aí, há uns sete anos já, desde Salvador, nós somos baianos, então, ele, representa muito a gente, viajou muitos, muitos países, e, é um cara incrível, assim, um irmão. e hoje, assim, pensando na cena atual, que as mulheres estão super em destaque, assim, estão chamando bastante atenção, né, dos últimos dois, três anos, pra cá, o público pede bastante, e existem muitas festas, é, de lá em feminino, porém, lá em feminino, em março, né, que é o mês da mulher. Com exceção da festa da, da Bárbara, que a gente entrevistou na segunda-feira, que é a Woman's, que rola durante o ano, assim, é um selo novo, mas já foi até pra fora do país. Como você vê essa, essa crescente da, da cena feminina, como é que é isso pra você? Você já tem dez anos de carreira, então, no início, era completamente diferente. Hoje, você viver essa realidade, deve ser incrível, né? Sim. Eu fico muito feliz mesmo, porque olhar essa, essa trajetória, é realmente pra dar orgulho, assim, e eu penso que, cada dia mais, a nossa presença, ela vai estar muito mais forte, né? A gente tem mulheres produzindo, buscando levar algo a mais pra, pro palco, né? E, pensando nisso, em breve vai ter um projeto aí, que eu, que eu estarei, né? Que é, é bem surpresa, então vai ser algo bem legal, mas eu, eu penso, é isso, eu acho que a gente tá numa crescente muito positiva, estamos mostrando muito além da, da nossa força, a mulher, ela não, ela pode estar no lugar que ela quiser, e o público já, já abriu a mente, tem aberto cada dia mais a mente pra isso, tem pedido a presença feminina nos lines, não é à toa que existem festivais brasileiros, com um número expressivo de mulheres, não são, não é uma nem duas, são cinco mulheres já, e nem tem o line todo ainda, então eu penso que situações assim, exemplos assim, vão, vão, é, virar espelho pra outras, entendeu? Então o público vai dizer, olha, mas fulano aqui levou cinco, cinco mulheres, você fulano só tá levando uma, por quê? Já que eu tenho tantas mulheres que eu posso levar, por que você só leva uma? É a cota? Então tipo, eu penso que são, são coisas assim, que a gente, é, o público vai, vai, vai trabalhar, vai chegar junto, sabe? E se o produtor, ele não, não se adequar, não pensar por esse lado, não abrir o coração, e não nos der a oportunidade, infelizmente, vai, vai ficar pra trás. É, em, em, eu tinha uma data agora, é, se eu não me engano, era maio, é, que era um line todo feminino, em Pouso Alegre. Então é algo que, é, o pessoal, eles estão fazendo muito assim, não são as grandes festas, mas as festas, tipo, os grandes selos, né, que fomentam a cena, mas, os selos, as festas em outras cidades, que estão plantando a sua semente, estão levando novidade pro público, eles estão preocupados em levar isso, sabe? Em promover a nossa, a nossa força, a nossa identidade, e isso é muito legal. Sim, sim, e também se, a justificativa de muitos produtores, sempre é, é, que eles, eles pegam os DJs, que o público mais pede, né? Mas se for parar pra pensar, nos últimos tempos, o público tá pedindo bastante, as mulheres, né? Porque tem muitas mulheres, que estão representando bem, principalmente, por conta da presença, de palco, né? Porque hoje em dia, você não consegue ser só DJ, de ficar tocando ali, escondido. Igual no início, né? Quando tudo começou, os DJs ficavam escondidos. Eu lembro, até na Le Boy, era uma cabine bem fechada, não dava pra ver ninguém. E hoje em dia, é um palco gigantesco, com a DJ, fazendo performance, ou então não, mostrando o seu lado expressivo, de outra forma, igual eu conversei ontem com a Laurice, cada uma com a sua particularidade, mas não deixando de expressar algo diferente, que é esse diferente que o público tá gostando. Como é pra você, pensando nessas performances e expressões, você teve que se adequar bastante, a esse momento novo da cena, né? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque eu, a partir do momento que eu me permiti ser DJ, eu busco me adequar a cada transição que o mercado, ele tá impondo pra você ter ali, né? Então, tudo que eu sei que eu preciso adequar, desenvolver, crescer como profissional, eu tô me jogando pra fazer. E eu sou, tipo, não é muito do meu perfil ir na frente do palco, sei lá, dançar, desenvolver, fazer coreografias, mas eu tô buscando, da minha forma, assim como cada uma tem sua identidade, a gente não tá se espelhando nenhuma, a cada ação de uma nos motiva a buscar o nosso lugar e fazer algo de novo, né? Então, pra mim, é sempre desafiador. Eu tenho exercitado muito, tipo, eu tenho um vídeo meu no Chile, eu fui pra frente do palco, dancei na pool também, então, assim, pra mim, é algo que é permissivo. Na frecha, eu fui na frente também, com o Júlio Doutor. Nossa apresentação foi incrível, então, são coisas que a gente precisa se permitir também, sabe? Então, tá com o coração aberto, querer promover algo de novo pro público, entender o seu papel como artista, então, é algo que vai muito além de você tocar e mixar as músicas, porque o público, ele tem exigido muito isso. E eu penso que a presença nossa nas festas tem muito a ver com isso, porque essa conexão com o público, ela tem sido revertida em explosão e energia. Então, se você não traz algo de novo e não consegue explodir na frente das pessoas e trazer essa conexão pra você, a coisa não vai. Então, é por isso que a gente tem conseguido cada dia a mais estar mais frequente, mais presente, por esse diferencial, por abrir o coração, por ser dinâmica, por se permitir a milhares de coisas, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela mixa, ela tá ali falando com o público, tá pensando na música, tá dançando, tá fazendo milhares de coisas. Então, a gente é muito versátil nessas, todos esses aspectos, né? Sim, sim. E é legal pra vocês que se preparam bastante, porque como você falou, tem questões de figurino, maquiagem, pra ter essa expressão sendo entregue ao público, né? Sim. Então, pra, pelo menos, você ver que resulta em algo grandioso, que você sente aquela energia. Então, é gratificante pra vocês se jogarem assim e ter o reconhecimento, né? Sim. E cada festa, pra mim, pode ser pra 10, 10 pessoas, 10 mil pessoas, o empenho vai ser o mesmo. Eu vou estar, de todo modo, buscando levar algo de novo pras pessoas. E é isso que move, assim, o frio na barriga é sempre o mesmo. Toda vez que eu vou pra uma apresentação, assim, é algo muito legal. E eu falo sempre que diferente de outras profissões, eu tenho um pouco de propriedade pra falar disso, porque eu trabalhei e conciliei minha carreira de DJ com outra profissão. Então, a nossa carreira de DJ é diferente de toda outra profissão, porque se o público não tá satisfeito e você não tem aquele sentimento de trabalho realizado, concluído com sucesso, não adianta você tá com cachê. Você vai pra casa triste, vai desabafar com a namorada, amor, acho que eu não fui bem hoje e por aí vai, entendeu? Então, são essas questões, é diferente de você receber o dinheiro no dia 5, no dia 10 e tá tudo bem, entendeu? Tipo, ah, não, é totalmente diferente. Tem uma parcela de realização e de entrega que ela é muito grande. E se você não tem isso, não tem dinheiro que valha, sabe? É, isso é verdade. Parabéns, viu, pelo pensamento. Acredita que já tá no finalzinho. Eu acredito. Passou muito rápido. A gente conversa tanto, né? Antes de já finalizar, eu acho que ainda dá pra te perguntar em relação a quais das DJs, assim, que hoje te inspiram? Mulheres, DJs mulheres nacionais e até internacionais, assim, que você fala, poxa, isso aqui inspira muito, dá pra eu tentar fazer algo nesse viés. A Ana Paula, ela me inspira demais, né? E a Ana, eu sou honrada por ter a amizade da Ana, o apoio. Nervo, e nervo, a DJ Ana, que eu acho ela espetacular. das nossas meninas, eu gosto muito da Mar Rodrigues, gosto muito da Natália Lopes, acho que as meninas, elas têm uma condução de pista incrível. A Ana Flor, aqui, né, que tá na Espanha agora, que é uma amiga também, conheci quando eu não era DJ, ainda. então, essas pessoas, assim, que eu sei que tem uma identidade forte, que conduzem o trabalho com propriedade, e que estão ali com um propósito, sabe, de levar alegria pras pessoas. Ah, que legal, elas são incríveis. A Mar, amanhã a gente tem a live de bate-papo com a Mar Rodrigues, vai ser do mesmo horário, e a Natália Lopes tem a live musical no domingo, no dia 28, né, o dia mesmo do orgulho LGBTQIA+, vai ser imperdível, e... Mas às vezes é até injusto, né, porque eu tenho proximidade com as meninas, e cada uma delas, elas têm uma contribuição no nosso trabalho, no meu trabalho, né, então cada uma me inspira de uma forma. Aí você elencar, assim, parece até que você tá, não tá dando crédito pras outras, mas eu tenho um carinho e admiração por todas as minhas amigas e as minhas colegas em DJs. Ai, que bom. Agora, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. A gente já fez a entrevista, outros bate-papos, e é sempre bom falar com você, porque você tem uma opinião muito boa pra nossa cena, você fala, é um vídeo que precisa ser dito sempre. só tenho a te agradecer, já falo pra todo mundo que vai sair um artigo na DJNMag sobre o seu novo trabalho nessa quarentena, né, que é a PEC de inéditas, e é isso, muito obrigado pela participação, viu? Eu também só tenho a agradecer pelo espaço, você é sempre muito incrível, assim, tá fazendo um trabalho grandioso por nós, a gente até então não tinha esse espaço de poder verbalizar e trazer o nosso relato, né, e falar positivamente também do nosso ambiente e trabalhar por algo que a gente possa desbravar muito mais, né, crescer, desenvolver, conseguir valorizar ainda mais a nossa cena diante das outras pessoas que nos enxergam ainda de uma forma muito pequena, e é isso, só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, que seja a segunda live, mas de muitas outras que a gente vai fazer, muitos trabalhos, conte sempre com a gente, da DJNMag, pode contar, passe para as meninas que elas podem contar também para a DJI, pode confiar que a gente está aqui para poder ajudar o menino que for preciso a subir o nome da nossa cena e mostrar a riqueza que existe dentro dela, beleza? Beleza. Um beijão. Beijão. Até mais. Até. Agora, gente, queria agradecer pela presença de todos vocês, o papo com a Avon foi maravilhoso, passou muito rápido, rápido. Queria dizer também que o papo que rolou com a Bárbara Bombom e com a Laurize na segunda e na terça estão no nosso IGTV, no Instagram, na DJNMag Brasil, e que logo mais teremos live musical com a DJ Fê Cavallis, diretamente de Lisboa. Muito obrigado e amanhã nos vemos às 18h30 com a DJ Mar Rodrigues conversando sobre a nossa cena maravilhosa na Semana Pride da DJNMag Brasil. Beijão e até mais. e até mais.